Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou o Instituto de Salto Duplo aqui em Boituba, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é sábado e essa aqui é a doida da... Aiuza, e aí, tudo certo? Tudo, tudo, conta aí pra mim, que você veio aprontar aqui hoje? Hoje eu vim fazer especial uma homenagem para o meu pai, que é aniversário dele, é mesmo, que legal, cadê ele? Hoje ele não veio, eu vim fazer homenagem por ele, e quem que veio aí com você, conta pra mim? Meu amigo, aqui o Rodrigo, Beleza, e aí Fabião, vambora? O negócio é o seguinte, bora botar essa doida aí, levar lá pra cima que eu vou tacar aqui de lá, beleza? Chega aí, vamos lá, Bora que a volta é por minha conta aí, Bora lá, Que agora é direito, E aí, vamos lá, E aí, vamos lá, E aí, vamos lá, E aí, vamos lá, E aí, trouxe um recado? Hoje eu me lembro do meu pai Levanta aí, Isso aí, ó E aí, o recado? Onde ele tá fazendo, se quer dançar, Melhor faz do seu, Melhor faz do seu, Melhor faz do seu, Pode guardar pra não perder, Bora lá, Vamos lá, E a gente já se vê, E aí, E aí, Bem-vindo à Queda Livre, Bem-vindo ao Pará, Crescinho, Bem-vindo à Terra, né? É isso aí, ó, Direto do seu gol aí, Queda Livre, Boitiba, Brasil, Bye-bye, Tchau! Tchau!